Bem-vindos ao Pelotão Nova Blast na Maratona de Curitiba! Vamos lá! Fala, piazada! Bom dia, tudo bem? Você não está enganado! Por que piazada, meus amigos? Com o perdão aos amigos de Curitiba! Eu estou na Maratona de Curitiba mais uma vez! Dessa vez com uma missão muito especial! Eu não vou correr a prova sozinho! Estou com eles, ó! Hoje a missão é em busca do SUB2 a bordo desse avião aqui, ó! Sim, meus amigos! Sejam bem-vindos ao Pelotão Nova Blast na Maratona de Curitiba! E a nossa intenção aqui é fazer os 21K SUB2 horas! Já passamos aqui próximo ao KM5! A prova está bem cheia! O que é muito bom! E já começamos a buscar o nosso ritmo de prova! Espetacular! Espetacular o clima! Largamos às 5 horas da manhã! 14 graus! Então está lindo demais! É! Vambora! Cinco quilômetros já foram! E ao longo da prova eu vou te mostrar o nosso time! Bora! Vambora! 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 Isso é uma coisa que assusta muito os corredores do Brasil todo quando se fala em maratona de Curitiba! Mas meus amigos, é isso aí O clima ajuda muito São ruas muito largas Mas é um sobe e desce Inclusive O percurso desse ano mudou Ficou ainda melhor Porque eu corri em 2019 E não existia meia maratona Você fazia maratona em dupla Então você corria até o KM21 Trocava com o outro parceiro A partir desse ano, não Tem meia maratona específica Então todo mundo largou junto Tanto dos 21 Quanto dos 42 E aí o percurso Ele é o mesmo Para as duas provas Até o KM21 E aí lá Nós vamos ter a nossa chegada E um transporte Para trazer todo mundo de volta Para a largada principal Lá na Praça Nossa Senhora de Salete Então ficou muito bom E a análise do percurso Ficou também muito boa Até agora que eu estou vendo Muito boas descidas Por exemplo, agora aqui O KM6 É morro abaixo Só não pode soltar muito Para poder não Travar a musculatura Mas tem muito sobe e desce Então nós estamos aqui No ritmo confortável Batendo papo É porque está fácil Também todo mundo Com essa nave no pé Fica mais fácil Torce aí Para a gente poder conseguir Fazer O Sub 2 Nosso time é bem mesclado Tem corredores experientes Tem corredores Não tão experientes assim Tem gente aqui Que já bateu na trave Do Sub 2 Tem estreante Em meio maratona E tem Esse maluco Que vos fala Capitaneando esse time Olha a água Vamos lá Vamos então começar Os trabalhos Apresentar o nosso time Porque eu não vim aqui Sozinho, né? Quem é você? Boa Sou a Gabriela Corro há 4 anos Essa é minha segunda meia Que isso? Ainda não fiz Sub 2 horas Então é hoje? É hoje Normalmente eu me aventuro Nas corridas de montanha Mas hoje eu vim fazer Um pouco de força aqui Com o pessoal Em busca das Sub 2 horas Aceitou o nosso convite de boa Ou é um super desafio? Ah, é um desafio, né? Sempre é Mas bora lá Vai dar boa Vamos lá Quem é você, cara? Ronin, 27 anos Corredor e ciclista já há 4 anos Faz 3 anos e meio Da minha primeira meia Fiz em 1 hora e 42 Então hoje é Já estreou voando? Já, já Mas tem quanto tempo Que não faz Sub 2? Tem tempo 3 anos Desde a última Nunca mais fez? Não Só 5 e 10 km Então é hoje É hoje Vamo que vamo E tá confortável com essa máquina aí? Pô Tá me levando Tô nem fazendo esforço Olha É uma máquina, né? Vamos lá Tem mais gente de experiência também Calma que eu vou te pegar Pode seguir E aí? Também já fez Sub 2 ou não? Não É hoje? Hoje Batou na trave, né? Na trave 2 horas e 1 segundo Mas quem é você? Val Lopes Prazer Já corre Já corre há quanto tempo? 4 anos 4 anos 4 anos E aí? A borrada dessa máquina aí Como é que tá até agora? Olha Já foram 6 km Top Nem senti Nem vimos, né? Top Top de linha Hoje vai? Vai Já foi Ah, isso aí Vamo lá E essa experiência? Também conta pra fazer o Sub 2? Opa Com certeza E agora com mais conforto no Nova Blast E aí? Muito bom Como é que é o seu nome? Você corre há quanto tempo? Pessoal não te conhece Eu sou Flávio Tida Corro desde 2009 Pelo prazer da corrida E Curitiba é uma cidade maravilhosa pra correr E é mais fria Aceitou esse desafio de boa? De fazer o Sub 2? Ou tá aí? Sempre é um desafio Sempre é um desafio E até agora essa nave aí? Maravilhosa Com conforto Fantástico Hoje vai dar então? Hoje vai dar Vamo lá Completando o time, tem estreante? Opa Toma aí, estreia no 21 E já veio estrear? Pra tentar o Sub 2 Exatamente Mas com essa máquina aqui tá fácil, hein? Já corre há quanto tempo? Faz um ano Um ano Um ano Então já vai estrear Com essa meta pousada Tamo Junto com essa equipe aqui, fera Aqui tá encorajando Estando junto Tá sendo uma experiência incrível E agora tudo certo? Tudo certo Com essa máquina aí tá fácil Tá facinho Aí ó Vamo lá Mano, tô sozinho não Tem frontrunner no time também Cara que é de casa Ó Família frontrunner representada Fala aí, Curiu Quem é você? Pra quem não te conhece Por acaso? Cara Eu caí de fora-quedas numa corrida Era obeso E comecei a correr Pra emagrecer e tá estou Hoje Tentando aí Ajudar os amigos A completar aí As provas E incentivar outras pessoas A ingressar no esporte Você é suspeito Pra falar dessa máquina aí né Mas Cuida pra galera aí Cara É uma máquina boa? Terceira edição Do Nova Blast Asics É Tive a oportunidade aí De Tá aprovando o primeiro Primeira edição Segunda E a terceira Muito mais estável É o melhor de todos? Das três séries sim Melhor aí Tirando As placas de carbono É um tênis ideal Pra tá Pra hoje é o ideal? Pra hoje Pra ontem Pra amanhã O que quiser Vamos lá Bora Valeu, valeu Silvio Tamo junto E pra quem não me conhece Meu nome é Silvio Boyer Corro há nove anos Estou em busca também De mais um Sub2 Meu primeiro Sub2 no ano Sem um tênis com placa Eu fiz Sub2 Na Golden de São Paulo Com o Metaspeed Sky Eu fiz Sub2 Na Golden do Rio Com o Metaspeed Edge Plus E hoje Vamos com Nova Blast 3 Sem placa Que eu acho que é Um dos melhores tênis do ano Mas vamos lá KM Quase 12 O Maratona de Curitiba Que não tem só Os 21K E os 42 não Tem também 5 E 10K E é uma prova Muito forte Somos mais Somos aí 10 mil atletas Nas quatro etapas De prova Então assim É muita gente Esgotou muito rápido E é uma das últimas provas Que estava pendente ainda Em 2020 A última edição Foi em 2019 Eu estive aqui E agora Está acontecendo de novo Graças a Deus Afinal Sinto que Estamos vencendo É uma prova Digamos que Na minha opinião A prova mais importante No Brasil Do segundo semestre E esse ano Meus amigos Elite muito forte Veio para a prova Uma das maiores premiações Em dinheiro Do país Quase 200 mil reais Em dinheiro Então Tem muita gente Afim de ganhar Din din na prova Mas não É um percurso fácil Como vocês estão vendo É sobe É desce É fácil não Mas vamos lá Vamos lá Vamos ou vamos Vamos vencer É isso aí KM 14 E aqui Ponto de fruta Isotônico Só faltam 7 Estamos aí Média de 5,38 Estamos dentro Só manter agora Boa prova Parabéns É sensacional A corrida Eu tive várias oportunidades No Rio De Conduzir cadeira Tem vários Programas Desse Para o Brasil Inteiro Se você Não conduziu Cadeirante Faça Procure a sua cidade Porque É uma sensação Indescritível Você ajudar Alguém Arrancar um sorriso De uma pessoa Que não pode correr Sozinha Vamos lá KM Quase 16 Quilômetro final Bem cansado Bem cansado Muito cansado Muita subida Mas vamos lá Estamos na risca Vai dar Ou eu bato na trave Torce aí Vambora É a estreia no 21K É isso aí Parabéns A estreia é uma vez só Vai que vai Muito bom Olha lá Já é ali Vai, 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 vai Já é ali Bora chegar Vai no braço É tua Muito obrigado Olha ela aí Ó Mais uma Aí E aí Me conta Como é que foi Foi maravilhoso Foi fácil Não foi fácil Mesmo sendo de casa Não foi fácil Sempre é um desafio Sempre é um desafio Muito sobe e desce Muito sobe e desce Bom percurso assim Mudou Acho que ficou até um pouco mais duro Não sei Que achou que foi mais duro Que em 2019 ou não Ficou Foi igual Foi igual Agora a temperatura ajudou Ajudou Muito Temperatura maravilhosa Agora quer saber o seguinte Tá aprovado? Tá aprovadíssimo Sem dor no joelho Estabilidade E a dica Daquela amarração Amarrar com o último furo É melhor ainda Sempre Obrigado pela confiança E parabéns pelo sub 2 Obrigada Parabéns E aí E aí Deu? Deu boa Você já é de casa Nenor Nossa missão Foi trazer o estreante A nossa medalha É essa aqui Obrigado Que responsabilidade Estrear com a gente E aí Vocês foram incríveis Correr junto com vocês Está do lado Incentivo Bora galera Se não fosse a galera Que o pelotão Olha Foi prova dificílima Muito sobe e desce Mas graças a Deus Está aqui Vitória Obrigado galera Sensacional Sem combinar Está aprovado Está aprovado Se não fosse o tênis Olha Eu digo que eu não sei se eu ia chegar Muito tranquilo Suave Responsável Jogava a gente pra frente Incrível Fenomenal Show Parabéns Parabéns pela sua estreia Valeu galera E aí E aí E aí E aí Cara Super aprovado o tênis Primeira vez usando já direto na prova Nunca teve que tinha feito isso Você já é fã do tênis Já sei né Já tenho o Noval Beto 2 Já conheço Então cara Experimentando isso aqui Curitiba não é fácil Não perdoa Fontanha russa direto Só me desce Foi bem complicado Acabei não tomando nem gel Durante a prova Então tênis Cara Não tenho o que falar Super excelente demais Muito bom Recomendo demais Você que tem o modelo anterior A evolução do tênis Ficou melhor ainda o tênis ou não? O 2 tá aqui O 3 teve uma elevação muito melhor Muito mais leve Não sou eu que tô falando não ainda O review em breve tá no canal Até bom pra você não ajudar Sim sim O tênis ficou mais leve Mais impossível Propulsão pra frente Cara A gente joga Tanto que com 14 km Eu tava muito tranquilo ainda E não tem placa né Não Parece que tem né O melhor tênis de 2022 Sem placa com certeza Essa máquina aí ó Bora Parabéns Obrigadão Isso aí valeu E aí Bateu na trave Outro ano E esse ano Deu ou não deu? Deu Super deu Parabéns Obrigada Como é que foi a prova? Fácil? Não Na verdade Como o tênis Foi fácil E o tênis é muito macio Menos difícil Menos difícil O tênis muito macio Ele dá uma resposta muito boa Não é pula-pula Então você conseguir aí Foi perfeito Que lindo né? Maravilhoso A mulher adorou essa cor Obrigada Até amanhã Parabéns Obrigada Pegamos o transporte Nos teletransportamos Para a área do evento Aqui é a chegada dos 42 Dos 5 Dos 10 Só dos 21 Que é lá onde a gente estava Ao lado da Arena da Baixada E viemos conversando Se vocês vieram maratonar Maratonaram os vídeos aqui de 2019 Já pode correr de novo gente Já são ó 8h30 da manhã Todo mundo dançando Curtindo Como é que foi a meia de Curitiba? Foi melhor do 2019? Não? É fácil? Fácil nunca é Mas foi melhor Melhor? Melhor Mas melhor de organização Ou melhor de percurso? A organização é melhor Mas o percurso ficou É brabo né? Não é fácil não E vocês são daqui né? E a gente é daqui? Acostumada com os vídeos E esse solzinho aí? Não O solzinho saiu só agora Saiu agora né? Só agora Protetor Protetor Passar um protetor Foi a minha primeira Dozinha de Show Você estreia na Meia? Como é que foi a estreia? Maravilhosa Porque a parceria aqui foi grande né? Uma corrida não é individual? Mas juntos somos mais fortes Não é individual nunca né? Não é É o esporte individual Mais coletivo que existe Exatamente Mas foi maravilhoso Todo mundo feliz? Sim Vamos correr de novo? Bora Outro dia né? Parabéns meninas Obrigada Cheguei aqui pra área dos 42 É o pós-prova Já tem gente com 42 na mão São 8h36 Então assim 3h28 Fez um excelente tempo E aí ó Os 21k Com o pergunte muito duro No segundo trecho da Manapá Foi mais leve Ou foi pior? Ah Foi pior? Bem pior Corrículo de tiro é fácil? Nunca Fui demais Subida no final Finalzinho Subida pra matar Largar a 5ª da manhã Ajudou? Ajudou Foi bom Foi bom Bom demais E agora me conta o negócio Foi estreia? Estreia na Maratona Primeira E já fez temporal? Muito treino 4 meses 720 dias De treino De muita dedicação E muita disciplina Principalmente O resultado é só isso Parabéns Valeu 42 A estreia é uma vez só Só uma Muito a bastante Parabéns Valeu senhor Representando a turma Dos 5 e 10k A pessoa que é Quase prefeita de Curitiba Mesmo não sendo curitibana E aí Como é que foi correr A prova curta do evento? Foi tranquilo? Foi gostoso? Nossa Tinha subida? Não Fui Fui Até o 5 Vou pro RP Se Deus quiser Deus olhou pra mim E falou Não quero Hoje não Hoje não Filha Então curti os 10k Aí vim aqui Pra ver a galera Dos 42 Né Dar aquele apoio Vibrar Gritar Mas foi sensacional É o que eu sempre digo 5 e 10 Tem uma importância Galera As vezes o pessoal fala Eu vou fazer só 5 Só 10 Os 5 e 10 Te levam aos 21k E te levam aos 42k É o inicio Então sempre valorizem as pequenas distancias Corrida é dia também Então hoje você participou da prova Com uma coisa diferente Curtiu a prova Curti Estava bacana Conheci uma galera Encontrei outras pessoas E é importante você E é importante você que é corredor experiente Estar correndo as pequenas distancias E incentivar Óbvio E pra mostrar que elas são importantes também Né Então galera dos 5 Dos 10 Comemorem muito Porque vocês são tão campeões Quanto a galera dos 21 e dos 42 Tá Parabéns Valeu E olha que bacana Aqui na chegada dos 42 Tem arquibancada Pra torcida Olha que legal Chegada com subida Tinha pouca subida aqui na prova Bastava o final também Olha que legal Tapete vermelho 4 horas de plano A galera que tentou aí Tá chegando agora A galera do sub 4 Ó É o sprint final Tchau demais Impossível não se emocionar Com uma chegada de maratona Ai maratona Difícil Fim de papo Agora é a minha vez Tá aqui então a minha medalha Minha segunda vez que eu venho correr A maratona de Curitiba A meia maratona Feito Pelotão Nova Blast Que lindo esse tênis E brabo De falar que Muito candidato a ser O melhor tênis de rodagem do ano Aguardem o review Aguardem o review Aliás Muito obrigado a ASICS Pela parceria A gente ter montado aí O Pelotão Nova Blast Todo mundo conseguiu Bater aí O sub 2 Eu acho que eu bati na trave Gente Sério mesmo Ó No relógio Vamos aguardar o oficial No relógio deu 2 horas e 2 21 e quase 600 Não tangenciei todas as curvas Obviamente muita gente Mas Foi muito bom O percurso que estava à prova Meus amigos Que prova cascuda Vocês viram aí Relato do pessoal Dos 42 Estava pior ainda Mas valeu O importante é que O Pelotão Sub 2 Funcionou Eu acho que eu bati na trave Vamos aguardar o oficial Vai que né Porque Dispara o relógio antes Para depois Vamos aguardar então O de verdade Mas O importante é que Deu tudo certo Muito obrigado a ASICS Pela confiança Pela parceria E quem sabe A gente não consegue fazer Esse Pelotão aí Mais vezes pelo Brasil Com outros modelos Foi bacana demais Muito obrigado ao nosso time Pela confiança também Pessoal que conseguiu aí Teve estreante Teve gente que já tinha Batido na trave E hoje conseguiu Então Eu estou super feliz Porque eles conseguiram E Está entregue E você Ficou animado A buscar aí Uns objetivos diferentes Pois é Bora Próxima prova Dá aquele gás final Para poder conseguir A prova foi brabíssima E ó Já tem até só É o que eu falei Durante a prova Galera que está Correndo os 42 Está chegando agora Para 4 horas e meia Está pegando sol já Então a largada 5 horas da manhã Funcionou super bem Parabéns a organização Acho que deve continuar Hoje foi por conta Do Enem Que continua E largando As 5 horas da manhã Porque a amplitude térmica Aqui é muito grande Agora está com 23 graus Nós largamos com 14 Olha a diferença aí Para quem corre a maratona Faz a diferença Certo Muito feliz pela receptividade Como sempre Aqui dos curitibanos É a prova mais importante Do semestre Continua sendo Se você está buscando Uma prova Para poder correr Ou maratona Ou meia Não é uma prova fácil Mas é uma prova Muito bem organizada É um clima bacana É uma prova Que é Pô Um clima da prova Em si É sensacional O tempo todo Tem gente apoiando Vale a pena Colocar no seu calendário A maratona de Curitiba Sempre em novembro Certo? Gostou do vídeo? Dê seu like Compartilha com os amigos Compartilha com um amigo Ou amigo Quer buscar aí Fazer uma meia maratona Quer fazer uma maratona 5, 10k Quer começar a correr Ó Excelente opção Vim correr A maratona de Curitiba E outras provas também Por que não? Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Porque a gente pode continuar Fazendo vídeos como esse Ó Se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre em primeira mão Não perde o conteúdo Acompanha nas minhas sociais No Facebook Instagram Strava Telegram Tudo é Programa Uma quilometragem Sempre com K Usa a nossa hashtag Programa Uma quilometragem Tudo junto Correu a maratona de Curitiba Posta sua foto Bota a nossa hashtag Pra gente dar aquele joinha Que ela é incentivada E até o próximo vídeo Muito obrigado Curitiba Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau